bom galera já estamos aqui para fazer o teste e eu comecei a conversar com vocês porque eu tô vendo que tem uma menina passando aqui mano e eu vou tentar abordar tá ligado eu quero ver como que vai ser a reação dela mas é o seguinte oi 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 tudo bom viu é prazer prazer Priscila nossa caiu tudo aqui Priscila eu fiquei nervoso porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonita que nem você sabe meu eu eu mudei para cá agora eu era lá de São Paulo sabe e eu tô conhecendo aqui ainda é eu mudei tipo daquele prédio ali atrás não sei se você vê aquele prédio ali aquele dos vidros azul aqui meu faz uns dois meses que eu tô mandando aqui uns dois meses e antes de qualquer coisa sabe eu mudei pra ficar aí tipo eu não queria arrumar problema sabe é ser solteira é solteira e você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não tem academia academia que dá hora em da hora mesmo tem academia aqui perto aja logo ali bacana hein você vai ser muito bonita viu obrigado viu mas é quantos anos você tem 24 24 anos caramba hein tem quase minha idade eu tenho 26 26 solteira bonita desse jeito obrigada caramba meu é uma pena não ter conhecido você antes né mas acho que a sorte bateu aqui né porque você curte moto eu curto essa moto essa é essa e a minha tô dando uns rolê com ela hoje aí tô meio perdido na cidade sabe se você quiser que eu te apresente a cidade tô aqui se você topa tipo eu não achei que você ia querer assim sabe eu não posso passar seu telefone para mim seu telefone você quer dar uma volta dar uma volta comigo sim sim com certeza eu coloquei seu telefone aqui para mim ó anota aí Priscila Priscila aqui no da hora em salvar aqui ó Priscila tá gostando daqui meu tô curtindo aqui em tô curtindo para caramba meu nós somos muito gata sabia todo dia que eu encontro morena desse jeito não você bora lá então você vai querer me levar aonde aqui tem ó tem lá gigapoda você gosta de açaí do lado de açaí também então bora pra uma açaí agora uma açaí é sei lá fosse qualquer lugar não sei não sei pra mim tanto faz deixa eu te perguntar uma coisa porque que você tá interessado assim em dar uma volta comigo assim é que tipo assim eu é que eu gosto de saber tipo sinceridade sabe por quê porque eu sabe é porque 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 minha moto ela ela corre bastante ela corre bastante tipo assim ela é só que ela tem um problema às vezes ela para de funcionar eu não sei o que que acontece sabe que às vezes ela para de funcionar mas é coloca o capacete eu vou dando um tranco nela eu vou dando um tranco nela não essa aí eu só tava colocando o capacete aí eu só tava colocando o capacete aí eu não ando de moto assim moço desculpa é a mesma mesma coisa não falou aquela moto fiquei interessada naquela moto não nessa ué mas eu nem falei nada você que se ofereceu para andar de moto comigo você se ofereceu para andar de moto comigo não falei qual moto que era mas eu não vou nessa moto não ando de moto assim não vou vamos ali pô que o que tem vinho de mal não vou tá aqui a moto só naizinha não você falou aquela você tava encostada naquela não mas é porque eu sei lá eu resolvi encostar não vamos eu vou empurrando aqui eu vou ligando ela viu posso te ligar a caramba mano aí rapaziada você tá vendo jeito que é mano ela se ofereceu para andar de moto comigo mano não fui eu que oferecia carona eu nem cheguei a oferecer carona tá ligado você vai entender mano o que passa na cabeça dessas interesseiras lá foi lá pra cima tá ligado enquanto isso aí vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal né mano que bizarro mano que bizarro velho deixa o like se quer mais teste de interesseira aqui no canal se inscreve mano ele tá num lugar muito movimentado aqui de Londrina e eu tô perto de uma academia tá ligado e com certeza mano pode passar mais menina por aqui então vamos esperando cb milzona tá aqui ó tá esperando aqui ó uma vítima tá ligado cb milzona né você está ligado e é isso mano deixa o like aí deixa o like e se inscreve no canal rumo a 13 milhões de inscritos hein galera tá vindo uma menina mano e acho que eu vou abordar tá ligado tem um pessoal passando aqui atrás também mas eu quero abordar a menina mano porque tô perto de uma academia tá ligado mano muito certo velho tá muito certo só que agora vou ficar aqui na titã tá ligado a titãzinha mano oi moça tudo bom viu é como que você chama é que eu mudei pra cá agora eu tô conhecendo aqui a cidade sabe e eu só tava querendo tipo sei lá fazer amizade você não poderia passar seu telefone pra mim sei lá seu whatsapp a gente conversa ou então pode passar seu insta começa a te seguir eu viro seu seguidor não não eu nem eu nem tenho instagram moça não tem instagram então se eu passar seu insta pra mim eu te sigo entendeu aí que eu mudei pra cá agora sabe eu saí da rolê de moto também perdido aqui na cidade né não faz quanto tempo você mudou pra cá faz dois meses dois meses entendi deixa eu seguir você no insta eu sigo você lá no insta a gente conversa se você quiser também uma carona eu posso dar uma carona de moto não não precisa não eu vou aqui perto ah é é tá indo aqui perto se quiser eu te dou uma carona moto tá aqui ó tem certeza certeza mesmo pô mas não rola mesmo te dou uma carona passou lá por mim não é porque sei lá te achei bonito achei legal sabe você não quer falar seu nome tal mas você parou seu minuto pra conversar comigo que você é uma ótima pessoa pessoa legal né esses olhos seus então mas beleza então sempre tem problema então não quer nem passar seu insta não consegui patrícia o que esse que esse que é seu insta eu vou te achar no insta mas eu vou ir lá pra casa então que eu vou procurar em brigado em colocar aqui o que não tô te ouvindo não na verdade só deixei o capacete ali mesmo porque eu tenho medo de derrubar aqui sabe muito cara mas como você disse que não quer passar no insta pra mim nada eu vou indo entendi ou você quer ir agora não é eu só não entendi porque você ficou parado na mão dos outros entendi não é porque eu resolvi estar ali mesmo pra ver o que você achava não sei ou pra quem passar aqui tentar me roubar mas eu não quero te incomodar sabe mas eu não quero te incomodar sabe você quer passar seu número pra mim ah eu não vejo porque não né e seu nome agora é patrícia mesmo patrícia tem certeza você não tá mentindo o nome pra mim só pra mim sei lá procurar o nome errado não meu nome é patrícia mesmo mas agora o que que me garante que você não tá me zoando porque pô você nem quis nem saber só porque eu tava ali com o capacete é porque eu não te conheço né moço mas eu mudei de ideia mudei de ideia mudei de ideia você é solteira sou 100% não namora não fica com ninguém posso confiar sim né papai então anota seu número aqui pra mim ué anota seu número aí mas hein vou falar uma coisa é certeza que não tem nada com ninguém nem um B.O. que uma mulher bonita que nem você geralmente sempre tem alguém né sempre tem um carinha atrás né alguém que fica coisa do tipo pior que não moço é aham tá aqui ó meu número então tá né então vou salvar aqui pessoal mas e você você tá com pressa pra ir pra casa? não se você quiser sei lá dar uma volta aí você me mostra a cidade igual falei eu mudei pra cá agora não conheço nada aqui sabe você quer conhecer a cidade você não conhece nada? então meu olha o tamanho disso né tipo a cidade é maior grande tem um monte de coisa aqui e eu não conheço nada e eu tô aí no rolê de moto entendi bom se você quiser conhecer a cidade a gente vai você topa? topo bom tudo bem ué mas assim acho que a gente podia fazer alguma coisa mais né ao invés de só dar um rolê com essa cidade né como assim alguma coisa mais? ah não sei de repente sei lá gente pra um lugar mais reservado só e você o que você acha? agora vamos você topa? topo topa mesmo? topo pô então não você falando desse jeito não tem nem como eu negar né então vamos vamos então é mas viu não tem B.O. pro meu lado não não meu nome é Pedrinho meus amigos me chamam de Pedrinho meu nome é Pedro né mas vem cá mas por que que tinha algum problema aqui? é a aparência da moto? tem certeza é porque a gente não se conhecia não é a aparência da moto tem certeza? é porque a gente não se conhecia eu fiquei com o pé atrás não sei bom então vamos então né nossa você bonita hein caramba você tava? você tava na academia? eu tava cheguei e saí da academia agora eita pega hein aí tem que treinar né mesmo pra ter esse corpo aí é mesmo tem que treinar mas hein tem que segurar firme aqui tá porque essa moto é forte e é perigoso cair pra trás até viu tá mas você vai querer tomar uma goçai antes ou a gente pode ir direto ao ponto? vamos direto ao ponto direto ao ponto? é ai eu gostei ai a gente tá falando mesmo a língua não? eu acho que sim então tá hein ó sabe aí já andou nessa moto antes? CB1000? nunca andei nunca andou na CB1000? é Pedro né? oi? é Pedro né? é Pedro mas você pode me chamar de Pedrinho tá bom Pedrinho pode me chamar de Pedrinho eu antes eu era gordo eu era o Pedrão sabe? vamos embora gosta do ronco? é da hora né? é alto né? a outra ronca do mesmo jeito viu? a outra ronca do mesmo jeito é muito longe onde você tava indo? não não muito entendi e e você já fez isso ai antes? tipo assim de sair com uma pessoa que você acabou de conhecer e tal se interessar apenas só porque viu que tava com uma moto boa? não moça eu não interessei em você só porque você tava com uma moto boa certeza? falou pô mas é o que me parece sabe? porque tipo assim você viu encostado na moto e não gostou eu não sei onde que eu fui que errei ali sabe? será que foi a forma que eu falei com você? ah eu só fiquei com o pé atrás só mas eu nunca fiz isso aqui não ah é? é poxa que estranho hein? ó pensando bem mesmo no seu caso sabe? fazer o seguinte meu desce ai vai que você eu achei você muito interesseira desce pode descer vai eu não vou levar você junto comigo não mas não vai pra direto ao ponto mas não vai pra lugar reservado coisa nenhuma você é bonita e tal mas você é muito interesseira tipo na hora que só porque eu tava na moto ali você não quis nem saber meu e o que que tem a ver a moto? você vai me deixar aqui? é vou te deixar acho que você tá no caminho de casa praticamente já né? então boa sorte pra você e veja se não escolha homem através da moto né? ah hoje você perdeu sua oportunidade hein? se você tivesse sido humilde eu teria falado que essa seria minha moto do mesmo jeito a gente teria saído e tomado um açaí com todo respeito e eu tô indo embora tchau obrigado tchau obrigado tchau obrigado rapaziada e aí rapaziada o que que vocês tem a dizer? é interesseira sim ou não mano? você faria o mesmo que eu? mano eu acho que o negócio é o seguinte velho mulher interesseira a gente tem que fazer o teste tem que descobrir mano então não vou levar junto comigo não tem nada dessa de direto ao ponto não é isso tio é isso tchau 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 Tchau.